o alô galera vamos olhar uma abelha aqui ó ele já tá passando para o outro lado vamos olhar uma abelha ali ó vamos embora vamos com a gente achamos uma abelha aqui estamos passando aqui a cerca agora nós vamos direto para ela vamos embora vamos olhar se a abelha se encontra aqui no lugar vai se inscrevendo você que não é inscrito deixando seu like e vamos embora vamos olhar vai pegar ela de mão companheira abelha vamos pegar ela né um buracão aqui ó vamos olhar se ela tá né tu acha que ela tá deve tá né vamos ver se ela tiver nós vamos pegá-la né mostrar para o povo aí que assiste a gente senhora é onde é aqui e vamos para a sala de cara direito tá doido mano vamos lá vamos ver os tá não tem a ver aqui não tá tá aqui ó oi oi ó oi tá aqui do joia oi tá aqui viz só é uma trabalhada da série só é olha 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 e agora bicha tá trabalhando isso com força mesmo e só tem colagem companheiro vai saber hoje olha só chegando na mesa é oi 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 mordeu chega pra cá chega pra cá chega aqui chega aqui mordeu agora mordeu vixi tá doido vim vem cá vem cá vem cá mordeu vixi tira o ferrão tira o ferrão aqui mordeu nas costas vem cá vem cá vem cá vem cá vai não vai não vai não te esconda esconda aí te esconda aí ei essa abelha tá abusada vici tá abusada assanhou e aí mordou nas minhas costas ué tira o ferrão aí tira o ferrão tira o ferrão galera não vamos voltar nela tira aí tira aí ferrão tira o ferrão tirou vamos lá vamos olhar como é que ela se acalmou rapaz aí pega a sua aí bota um pouquinho de fumaça vamos lá de novo vamos lá vamos atentar ela rapaz tá vendo o amor do outro eita corre 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 os caras aí doido vem pra cá vem pra cá vem pra cá não vai não não vai não olha chega tá fervendo agora pensa uma bichinha cabulosa vici olha e aí agora vem vamos mostrar para o galo verso mesmo tá vendo não é olha 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 o é o aqui olha 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 vê na filha advised olha chega tá fazendo a b a gente olha 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 para swear quando ela senta a presença da gente ela volta que chega vem pensa em uma abelhinha cabulosa isso companheiro tu é doido olha 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 agora tem abelha aqui bota fogo no pedacinho de pó para mostrar para a galera agora pensa em uma abelhinha cabulosa agora esta abelha esta doida esta doida agora esta saçando na toa, será que esta abelha tem mel mordeu mesmo na capa do rui, vem cá vou pegar meu oco, vou pegar meu oco, vem cá bota a fumaça ai bota uma fumaça ai companheiro, bota uma fumaça ai ta doido bicho bota a fumaça, bota a fumaça que nós vamos tirar ela essa fumaça bota pro lado do vento, bota pro lado do vento tudo ai daquele outro pózinho isso ai ta fraco deixa isso ai pega outro, pega outro pega um pedacinho, um pedacinho desse ai só basta isso ai falta o resto dentro e vamos bota ele para pegar ai bota encostela ai vamos tentar mostrar para a galera vamos para o próximo vídeo e vamos olhar essa abelha veja como é que ela ta de mel vamos mostrar para vocês segue o próximo vídeo ai gente tchau 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 tchau